16 de setembro e passamos a transmitir direto aqui do plenário a reunião ordinária de hoje conduzida pelo segundo vice-presidente e deputado Cristiano Silveira e nesse momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A dúvida é o senhor Betão. Às 10 horas e 10 minutos, haver no número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Então, vários deputados comparecendo e nos termos do parágrafo terceiro do artigo segundo da deliberação da mesa número 2737 barra 2020, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nos termos do edital da convocação, passa-se a segunda parte da reunião, momento em que o presidente presta esclarecimento sobre a votação remota e suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, é anunciada a votação em torno único do projeto de resolução número 107 barra 2020. 2020, a presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado André Quintão, que emite seu parecer. A seguir, é o projeto submetido à votação nominal e remota e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de resolução número 107 barra 2020, nesse passo, suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Anunciada a votação em torno único do projeto de lei número 1841 barra 2020, o presidente, nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, designa relator do projeto do deputado André Quintão, que emite seu parecer. Ato contínuo, é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e remota e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de lei número 1841-2020, na forma do substitutivo número 1, isto posto à presidência designa o deputado André Quintão, relator dos pareceres de redação final do projeto de resolução número 107 barra 2020 e do projeto de lei número 1841-2020. barra 2020, o qual emite seus pareceres. Na sequência, são submetidos à votação nominal e remota e aprovados, cada um por sua vez, os referidos pareceres de redação final. A seguir, fazem uso da palavra para declaração de voto o deputado Cristiano Silveira, a deputada Laura Serrano, os deputados Alencar da Silveira Júnior, Bartô, Raul Belém e Sargento Rodrigues. A deputada André de Jesus, o deputado Carlos Pimenta e a deputada Marília Campos. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. As orientações gerais para a reunião, a presidência diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa 2.737 de 2020 e do regimento interno, observando-se também as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e deputadas que ingressarem na plataforma de celeges ou no ambiente de videoconferência Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma de celeges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido à parte, no grande expediente, que não excederá 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Para realizar o a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma de celeges na aba Reuniões Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. No evento correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, primeiro orador, deputado Raul Belen. Na sua ausência, passa a palavra em seguida para o deputado Bosco. Boa tarde, presidente, que ora conduz os trabalhos dessa sessão, Cristiano Silveira. Boa tarde a todos os colegas e colegas deputados e deputadas. Presidente, eu quero aqui, no primeiro momento dessa fala, primeiro fazer aqui uma nota de repúdio ao... Oi, presidente, está me ouvindo? Estamos sim, deputado. Alô? Ah, está ok. Presidente, iniciando a nossa fala, eu quero aqui, primeiramente, fazer um manifesto de repúdio ao G1 de Minas Gerais em especial e direcionado ao Anaíba Adriano Mineiro. Notícia, veiculada no dia de hoje, uma notícia leviana e tendenciosa. Correção à convenção do meu partido, Avante, no município de Araxá. Convenção esta... Deputado Bosco. Pois não. Nós fechamos o seu vídeo, porque a conexão, ela está falhando, e nós estamos agora com o seu áudio. Pode continuar o pronunciamento. Ok. Ok, presidente. Bom, presidente, eu quero aqui manifestar esse repúdio ao G1. Em virtude, repito, dessa notícia leviana e, de certa forma, tendenciosa, que foi vinculada neste órgão, que eu julgo tão importante, de forma especial, na minha região, do Alto Paranaíba Adriano Mineiro, por essa notícia que foi dada com relação à convenção do meu partido, que aconteceu no último dia 14, do Avante, em Araxá, onde foi homologado a chapa de pré-candidatos a vereadores e a decisão do nosso partido em compor as eleições majoritárias com o pré-candidato a prefeito, Roberto Robson Magela. E, lamentavelmente, a notícia que foi passada pelo G1, ela traz uma informação que não condiz com a realidade. Primeiro, dizendo da desistência de nossa candidatura a prefeito por Araxá. Ora, nós, em momento algum, anunciamos uma pré-candidatura nossa junto a esse órgão ou qualquer outro órgão de forma oficial. Tivemos, sim, o manifesto de inúmeras pessoas, de vários segmentos de Araxá, empresários, manifestando o desejo de que nós, o nosso nome como pré-candidato a prefeito, constâncias, com relação à questão de família, enfim, uma série de outras questões, nós resolvemos não colocar o nosso nome. Pois bem, até aí tudo bem em dizer que nós, possivelmente, tivéssemos desistido de uma candidatura. Mas, o pior de tudo, e a tendenciosidade, foi em dizer, nessa notícia, de que nós teríamos, ao nosso lado, uma pré-candidata a vice-prefeita, que é a ex-secretária de governo municipal. Ora, em momento algum, também, nós aventamos essa possibilidade de uma composição com esta pessoa. O intuito de colocar esse nome, de aventar a possibilidade de termos esse nome, foi de querer nos colar a esta pessoa, que é uma pessoa que não esteve ao nosso lado, em momento algum, em nossas campanhas, como deputada estadual. Pelo contrário, ela sempre esteve contra. Fato é que, na última eleição de deputada estadual, ela esteve apoiando a candidata, a deputada estadual, e vice-prefeita de Araxá, e não a este deputado. Inclusive, pelas informações que temos, ela foi uma das coordenadoras da candidata a deputada estadual e vice-prefeita de Araxá. Então, seu presidente, eu gostaria imensamente que os dirigentes do G1, esse órgão de informação online tão importante, tão sério, que é assistido por todos nós diariamente, pudessem apurar qual foi o repórter que fez essa matéria, ou o redator ou redatora que levou ao ar essa matéria, demonstrando aí uma certa tendenciosidade com relação às eleições no município de Araxá. E nós sabemos que isso não pode acontecer. E nós sabemos que este não é o papel do G1, pelo contrário. Então, eu gostaria de me dirigir aos dirigentes do G1 e pedir que esse fato seja apurado. A matéria já foi alterada depois que nós conversamos com o diretor comercial da TV Integração de Araxá. Mas nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto aqui, porque nós estamos iniciando um período eleitoral, um período sério de responsabilidade, onde os órgãos de imprensa serão de extrema importância para nos ajudar, ajudar os eleitores neste momento de grandes decisões. Mas de forma isenta, de forma transparente. E não pode, de forma alguma, de forma alguma, um repórter ou um redator circular ou vincular uma matéria demonstrando o interesse, talvez, de mudar o rumo ou a decisão de uma política em que seja no município de Araxá e em qualquer outro município de Minas do Brasil. Então, fica aí esse registro, presidente, que nos causou realmente uma tristeza muito grande, não só a mim, mas em todo o nosso grupo e, principalmente, em grande parte da população araxainse. Segundo o presidente, quero falar de uma coisa boa, que é com relação à lei Aldir Blanc. Nós sabemos que esta lei é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente e que tem como objetivo principal um apoio emergencial às pessoas que fazem a cultura de Minas Gerais e de todo o Brasil e também àqueles que promovem a cultura, promovem os eventos também na área de turismo. Só para Minas Gerais, caro Cristiano Silveira, foram destinados aí algo em torno a 135 milhões a ser distribuído entre os 853 municípios de Minas Gerais. Porém, nem todos os municípios estão preparados para realizar esses editais e efetivar, formular os projetos para que realmente esses municípios possam utilizar desses recursos. E, em virtude disso, e de uma parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, também com o CONSEC, a Assembleia, por deliberação do nosso presidente Agostinho, estará participando efetivamente na realização de várias ações visando aí um apoio a todos os municípios, as prefeituras, aos conselhos municipais, para que realmente esse recurso possa ser utilizado e não devolvido aos cofres da União. Porque nós sabemos que essa classe da cultura, do turismo, foram os primeiros a sentirem o drama desta pandemia e certamente serão os últimos a sair desta situação, porque não pode haver mais aglomeramento, não podemos ter mais shows, apresentação de teatro e danças em determinados lugares e, sobretudo, de forma presencial. então nós estamos aí nesse intuito de poder trabalhar para que todos os municípios de Minas Gerais possam, através dessa parceria, contar com a Assembleia de Minas Gerais, contar com a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o CONSEC, contar com a nossa Comissão de Cultura, para que realmente eles possam, nesse curto espaço faz de tempo, estarem aptos a receberem esse recurso e, mais do que isso, fazer com que esse recurso possa chegar a esses fazedores de cultura, esses artistas que lutam muito para trazer para a nossa gente cultura, lazer, arte e entretenimento. e entretenimento. Então, fica aí, pois, essa nossa colocação e já agradecendo toda a equipe da Assembleia que não estão medindo os esforços para que nós possamos agora, logo, logo, realizar um seminário online pela Assembleia Legislativa nessa parceria para que realmente nós possamos chegar nos 853 municípios. E, por fim, presidente, nós vamos sugerir também ao presidente, através desse seminário, com essa parceria que eu não posso deixar de citar aqui, da Escola do Legislativo a nível de Brasil, entre todos os legislativos brasileiros, que está participando também efetivamente, nós vamos estar elaborando aí uma cartilha com apoio do nosso presidente Agostinho, para que todos os deputados possam trabalhar nos seus respectivos municípios, colaborando de perto com as secretarias de cultura, com as prefeituras e com os conselhos municipais na efetivação desta lei. Presidente, era o que nós tínhamos por momento, agradeço pela atenção e peço desculpa aí, né, a dificuldade aí de estar participando com a imagem aí ao vivo, em virtude a gente estar em trânsito ainda a caminho de Belo Horizonte. Um grande abraço, boa tarde, muito obrigado, presidente. Boa tarde para você também, companheiro Bosco, faça aí uma boa viagem e obrigado pelo pronunciamento. Na sequência, próximo inscrito, deputado Betão. Obrigado, presidente. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores da Assembleia Legislativa e todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, muito boa tarde. Eu vou, estou trazendo, senhor presidente, dois assuntos para a tarde de hoje, nesse plenário, que um que trata como que o governo, né, vem tratando as contas públicas e também vou abordar questões referentes à Copasa, nessa importante companhia de saneamento e tratamento de água de Minas Gerais. Então, eu gostaria de iniciar uma intervenção, senhor presidente, deixando claro que os números que eu vou apresentar aqui não são números da oposição ou dos adversários do governador, são números do próprio governo presentes no portal Transparência. E essas informações, elas estão disponíveis nesse portal, portanto, eles podem ser confrontados por todas as pessoas interessadas em acompanhar as contas do governo de Minas Gerais, presidente. Nós estamos falando de uma gestão, acredito eu, irresponsável do governador em relação aos servidores públicos estaduais, à saúde e à educação. A atitude do governador, ele privilegia fazer dinheiro em caixa e não honrar com as despesas do Estado. O senhor Romeu Zema parece que não quer fazer a economia girar e colaborar para que o Estado tenha uma resposta mais eficiente e positiva nesse cenário de pandemia. Então, seu presidente, de acordo com o levantamento que nós realizamos, a receita arrecadada de em janeiro a setembro desse ano, o governo estadual recolheu 70 bilhões e 500 bilhões de reais aos cofres públicos. Eu vou repetir para ficar bem claro, hein, seu presidente? e todos que nos acompanham na TV Assembleia. 70 bilhões e 500 milhões de reais foi arrecadado. Desse valor arrecadado, o governo tem compromissado, ou seja, empenhado, 67 bilhões e 800 milhões. No entanto, ele efetivamente pagou 54 bilhões e 900 milhões de reais. portanto, tenta em caixa 15,6 bilhões de reais para compromisso a pagar. Isso mesmo, viu, seu presidente? São 15,6 bilhões de reais em caixa. Então, eu me pergunto, por que o governo está guardando dinheiro debaixo do colchão? Que compromisso é esse? O que o governo está fazendo com dinheiro em caixa? Está especulando com dinheiro público as custas do atraso do salário dos servidores? Eu entendo que o governador deveria vir a público e dizer aos servidores públicos estaduais que está atrasando o pagamento dos seus salários para especular com dinheiro público ou guardando para fazer dinheiro em caixa. É um verdadeiro absurdo, seu presidente. E ainda a prova essa malfadada reforma da Previdência dizendo que era isso que colocaria o salário dos servidores em dinheiro. Sendo que o dinheiro está lá, está em caixa. o governador não tem cumprido os compromissos que ele próprio criou em seu governo. Para ter uma ideia eu vou trazer aqui para os senhores as despesas atuais e os restos a pagar. Fundo Estadual de Saúde 7,2 bilhões de reais. Secretaria de Estado da Educação 2,9 bilhões de reais. O IPSEG 39 milhões. FAPEMIG 18 milhões. FEMIG 47 milhões. Fundação Ezequiel Dias 133 milhões. E percúlio por modo de servidores 94 milhões. Então, senhor presidente, a soma de todos esses restos a pagar perfaz um total de 10,7 bilhões de reais de um total de 15,6 bilhões de reais em caixa. Ou seja, ele arrecadou 70,7 bilhões pagou 54,9 bilhões tem em caixa 15,6 bilhões e restos a pagar de 10,7 bilhões. Então, o governador não tem compromisso colocar em dia os pagamentos da saúde e da educação. Porque se ele pagasse 7,2 bi para o Fundo Estadual de Saúde e quase 3 bi para a Secretaria de Estado de Educação você teria melhor qualidade dos serviços prestados à educação e melhor qualidade dos serviços prestados à saúde. Iria, de fato, valorizar os servidores públicos. Então, o que está acontecendo aqui com o nosso entendimento é que o governo está fazendo caixa deixando de repassar recursos para o Fundo de Saúde e deixando de pagar compromissos com a educação. Há um vexame na administração do dinheiro público, senhor presidente. É a desvalorização dos serviços públicos oferecendo à população de Minas Gerais serviço com limitação de investimentos. Chamo a atenção novamente e aqueles que quiserem consultar está no portal da transparência. É só buscar lá que vai chegar esses números. Eu queria também, já entrando no segundo assunto, senhor presidente, chamar a atenção de todos os mineiros e mineiras para uma das mais importantes empresas de saneamento e abastecimento de água no Brasil. Está aqui em Minas Gerais, que eu estou falando da Copasa. Eu destaco aqui a sua importância e vou apresentar alguns números, senhor presidente. imagino que boa parte das pessoas talvez não deve ter o conhecimento exato da importância estratégica da Copasa e do tamanho dessa empresa, tanto para o tratamento de abastecimento de água, quanto para o tratamento de esgoto sanitário no estado de Minas. A Copasa hoje, senhor presidente, deixa eu só pegar minhas anotações aqui, ela oferece água para 641 municípios, o que equivale a aproximadamente 75% das cidades do estado com abastecimento de água e oferece tratamento de esgoto para 311 municípios, correspondendo a 36% das cidades mineiras. A Copasa tem hoje 4,4 milhões de ligações de água e quase 3 milhões de ligações de esgoto. A Copasa atende hoje 55% da população de Minas Gerais, 11,4 milhões de habitantes com tratamento de água, com rede de esgoto. Ela atende 8 milhões de habitantes, no total de 39% dos mineiros e das mineiras. Então, esses números, senhor presidente, revelam o tamanho e a importância da Copasa, não só para o estado e o governo, mas também para todos os mineiros. Como a população de Minas hoje é de 20,8 milhões de pessoas, 11,4 só tem disso para uma estatal mineira que dá lucro e tem ótimos resultados. Para se ter uma ideia, a extensão da rede de água da Copasa supera os 56 mil quilômetros de rede de esgoto, 28 mil quilômetros de extensão. Em relação aos investimentos, hoje a Copasa tem previsto para esse ano 813 milhões em investimentos. E a Copanor, que é uma subsidiária, tem 37 milhões de investimentos. Ou seja, a previsão de investimento que foi aprovada pelo Conselho Administrativo é que ela fizesse esse ano 850 milhões de investimentos. E de acordo com as informações que nós tivemos com o Sindago, até os sindicatos trabalhadores, dos trabalhadores do SESAMA, esses investimentos estão atrasados. Então, o investimento no primeiro ano, no primeiro semestre, foi de apenas 149 milhões. Aqui uma pergunta. isso não quer dizer que ela não deveria investir mais do que ela investe hoje? Claro que sim, mas por que não faz? Capacidade para isso ela tem e muita, seu presidente. Isso significa dizer que o governo SEMA é lento para a realização e não gosta de fazer investimentos públicos. Gosto a gente ficar falando mal das estatais. A Copasa, que eu chamo atenção, seu presidente? Cristiano, a Copasa teve uma receita bruta de 4,7 bilhões de reais no ano passado e custo da ordem de 3,4 bilhões. Portanto, lucro líquido de 754 milhões de reais. Então, dentro da programação de investimentos para o período de 2021 a 2024, a Copasa terá 5 bilhões de investimentos programados. A Copanor, que é a subsidiária, investirá 149 bilhões, ou seja, no total de previsão de investimento será de aproximadamente 1 bilhão de reais ao ano até 2024, totalizando 5 bilhões e 149 bilhões de reais. É importante colocar esses números todos para a gente poder chegar na discussão da desestatização. Qual que é o endividamento da estatal? É baixíssimo, senhor, com cerca de 2,4 bilhões. Então, a capacidade de ajudar a recuperação de economia de Minas Gerais é enorme, mas o governador não faz. Então, nós estamos falando de uma enorme empresa pública com uma, igualmente, enorme infraestrutura construída ano a ano por investimentos públicos e que o compromisso se torna uma das maiores empresas de saneamento do Brasil. A Copasa hoje tem 6,9 bilhões de reais de patrimônio líquido construído em mais de 40 anos e teve um lucro líquido no segundo semestre desse ano de 146 milhões de reais. É uma empresa pública, tem dividendos distribuídos pagos no exercício de 2020 no valor de 89 milhões de reais. Além disso, tem uma previsão de nova distribuição de dividendos. E eu estou falando isso em pleno período de pandemia. Por isso, nós precisamos dar a devida dimensão a essa estatal. Deliberadamente, há um objetivo de massacrar os trabalhadores. O governo Romeu Zema negou a manutenção de direitos aos trabalhadores em truculenta negociação com o Sindagua e outros sindicatos importantes da base da Copasa. A preocupação da gestão atual é não realizar investimentos, é fazer aplicações financeiras de caixa e maximizar o lucro. O Zema quer repartir os dividendos e não realizar investimentos por todo o Estado, o que geraria mais empregos locais, ajudando a diminuir os impactos da crise que vem se arrastando há quatro anos. Então, para concluir, seu presidente, eu não sei que cheguei ao meu limite aí, eu quero afirmar o seguinte, que é um absurdo no momento dessa de pandemia você ter uma estatal desse tamanho, primeiro sendo cogitada a ser privatizada. e segundo com um bilhão de reais parado em caixa. Então, a Copasa, seu presidente, diferente do resto da economia mineira, vai muito bem e obrigado, viu, presidente? Mas o governador em vez de se preocupar com melhorar as condições do serviço público e a saúde dos mineiros, se preocupa em arrochar salário, distribuir maiores dividendos e depois vender nosso patrimônio. Romeu Zema trata saneamento e abastecimento de água, assim como trata a saúde e educação no Estado. Ele gosta de ficar com o dinheiro parado em caixa, como eu disse na discussão anterior, ele arrecadou 70 bilhões de reais, pagou 54 e tem caixa 15 bilhões. Isso realmente é um absurdo. É no momento que você precisa que o Estado cumpra com o compromisso de geração de emprego, com melhoria da qualidade de vida, com melhoria da educação e da saúde pública. Por essas e tantas outras razões, seu presidente, eu sou contra a privatização da Copasa, ou desestatização, como ele tem chamado, da CEMIG, da MGS, que eu pude falar também outro dia aqui a respeito da situação dessa empresa. Eu vou empenhar para derrotar esse projeto, junto com a nossa bancada, que é mais um daqueles projetos nefastos para Minas Gerais e para os mineiros. Então, seu presidente, água não é mercadoria, é um bem público. Privatizar a água é caminhar na contramão de muitos países desenvolvidos que, nos dias de hoje, eles estão reestatizando, seu presidente, empresas distribuidoras de água, como é o caso que aconteceu na Alemanha, na França, na Bélgica e também nos Estados Unidos. Então, seu presidente, eu queria terminar por aqui, seu presidente, e deixando claro as palavras de ordem que estão sendo já colocadas pelos trabalhadores e que eu assumo também, não a privatização da Copasa, água não é mercadoria, é bem público, que o governo cumpra o seu papel social, pagamento em dia dos servidores públicos estaduais, investimentos públicos para benefícios da população e não para favorecer investidores e especuladores do mercado financeiro. Seu presidente, eu agradeço. Boa tarde a todos e todas. Obrigado. muito obrigado, deputado Betão. Dando sequência, passamos para a próxima oradora, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha nessa tarde. e eu quero compartilhar hoje com vocês dados que me chamaram muita atenção e que nos chamam, na verdade, para uma grande ação, uma ação mobilizadora, que é uma ação que deve ser feita inicialmente pelo Estado, pelo Estado de Minas Gerais, mas também por todo o Brasil e por toda a nossa população. Foram publicados, recentemente, dados do Monitor da Violência, que é uma parceria com o G1, do G1, com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados da violência são dados agora do primeiro semestre do ano de 2020 e que, inclusive, coincide com esse momento da pandemia, que nós estamos já há seis meses vivenciando. E o interessante que me chamou muita atenção nesses dados, além de um aumento grande da violência, é que as mulheres, mais uma vez, são vítimas em maior percentual com uma diferença muito grande de toda essa violência. E durante a pandemia, presidente, como nós discutimos diversas vezes aqui no primeiro semestre, nas apresentações dos diversos projetos que visam aí o enfrentamento nesse momento da pandemia, as mulheres são as mais prejudicadas. Seja pela questão da violência física, doméstica, que a gente pautou muito no primeiro semestre, seja pelo acúmulo do trabalho em casa, com a administração dos trabalhos remotos, com a administração das crianças que perderam também suas redes de apoio, seja porque somos nós, mulheres, que estamos na linha de frente em muito maior quantidade, por exemplo, na área da enfermagem, atendendo ali todos os pacientes, seja vivenciando essa violência, infelizmente, essa cultura da violência institucional, comportamental, que tanto nos agride e que a gente vê acontecer toda hora, todo tempo, inclusive, nesse mesmo espaço aqui da nossa Casa Legislativa, que as colegas deputadas já relataram aqui recentes agressões nesse sentido. E os dados que foram apresentados no monitor da violência trazem alguns, eu fiz alguns recortes aqui que eu quero destacar, foram registrados 1.890 homicídios dolosos contra mulheres. Isso, esse número, é 2% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, 2019. Desses 1.890 casos, 631 são feminicídios. Então, são casos, são dados muito alarmantes, muito gritantes, e tudo isso nesse momento da pandemia. Quando é feito o recorte para a população negra, para as mulheres negras, nós observamos que esse dado ainda é mais preocupante, porque são as mulheres negras também que registram cada vez mais essa violência, que abate muito mais as mulheres negras. A cada quatro, de três a cada quatro assassinatos, em cada quatro assassinatos, três foram cometidas com mulheres negras. São 75% dos casos. Mais da metade das vítimas de estupro são mulheres negras. Nos casos de feminicídio, a cada cinco feminicídios, três são registrados na população feminina negra. e isso é muito sério, chama muita atenção, porque essa já é uma população que historicamente sofre com os problemas recorrentes de violências, que já é um processo histórico, infelizmente, no nosso Brasil, quando a gente faz o recorte da nossa população negra, que inclusive é 56% da nossa população. Então, nós estamos falando de um quadro populacional muito grande, relevante, o qual eu componho e eu faço questão de usar a tribuna aqui para chamar a atenção da nossa população, chamar a atenção dos nossos governantes e dos meus pares, colegas deputados e deputadas, porque nós precisamos considerar esses dados e trabalhar para ofertas de políticas públicas de melhor qualidade. E esses dados, eles se agravam quando nós levantamos a questão da invisibilidade dessa população, porque, lamentavelmente, embora nós temos todos esses registros, a questão da invisibilidade da população negra ainda é muito grande. Na pesquisa retrata que mais de 10 estados brasileiros não repassam de forma completa os dados, falta informação sobre raça e cor. E isso é muito sério. Inclusive, no primeiro semestre, nós apresentamos um projeto aqui na casa que foi aprovado, um projeto de autoria das três deputadas negras eleitas pela primeira vez no Parlamento Mineiro, assinado por mim, pela Andréa de Jesus e pela Leninha, um projeto que incluiu dados de raça, cor, etnia nos protocolos de atendimento da saúde nesse momento da pandemia. O nosso objetivo é que esses dados possam ser posteriormente aproveitados pelo Estado para aplicação melhor das políticas públicas, porque sem dados, sem informação, nós não conseguimos melhorar a qualidade do nosso atendimento. Então, esse projeto foi discutido internamente com a casa, tivemos a aprovação, a votação dos senhores e senhoras deputadas e hoje ele é legislação e eu espero que logo passado esse período de pandemia a gente consiga pensar e elaborar políticas públicas de melhor qualidade para essa população. 54% dos registros de homicídios de mulheres não possuem informação de raça da vítima. Nos casos de feminicídio, esse percentual é de 47% e nos casos de lesões corporais são mais de 55%, ou seja, são números muito altos que precisam estar registrados, a gente faz uma pedida aqui de atenção para incluir em todos os protocolos a questão de cor e raça, porque são determinantes para a elaboração das políticas públicas. e a violência ela atinge muito fortemente a população negra que já é uma população historicamente excluída nos processos de ocupação de espaço, de acesso a serviços públicos e a gente precisa mudar essa realidade. Eu quero destacar aqui que o direcionamento das políticas públicas é responsabilidade do Estado, então nós precisamos discutir esse assunto, combater inclusive as desigualdades que existem por detrás desses números que ainda por cima são números subnotificados, a gente sabe que existem muitos casos que não tem registro, então o Estado precisa aprimorar a sua aplicação de políticas públicas. No primeiro semestre também, queria lembrar aqui falando em políticas públicas especialmente voltada também para as mulheres, eu apresentei um projeto de lei que foi sancionado, agora é a lei 23.680 que cria o Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, esse projeto foi aprovado e agora eu acompanho a discussão de regulamentação dele juntamente com a CEDESI para que de fato nós possamos entregar à população mineira instrumentos que possam superar essa desigualdade e buscar mais dignidade da nossa população. Eu trouxe esses dados, presidentes, que eu acho que são dados muito importantes, muito sérios e que nós precisamos estar atentos, especialmente nós que estamos aqui no parlamento. Eu quero destacar aqui também parabenizar inclusive o meu colega deputado Bosco que trouxe aqui a informação sobre esse seminário, sobre a questão da cultura nesse momento da pandemia, é um setor que realmente está muito abalado e que a lei Aldi Blanc vem no sentido de buscar atenção, dar atenção a essa população que ficou aí e que ficará por um tempo ainda maior sem retorno das suas atividades. Eu quero parabenizar a Bosco pela iniciativa, também a Assembleia por acolher essa iniciativa e dizer que faço coro porque acompanho e faço parte de vários grupos culturais e acompanho vários grupos culturais, especialmente ligados à cultura popular e são grupos que de fato estão sofrendo muito, precisando desse estender das mãos. Quero destacar também, presidente, dois outros aspectos. Nós aprovamos hoje na parte da manhã, na sessão extraordinária, o projeto de lei 1841, inclusive tem anexos vários projetos, dentre eles um projeto de minha autoria que é o projeto 200059, eu quero só dizer que foi um projeto aprovado por unanimidade dos nossos colegas deputados, um projeto que impede a demissão de muitos contratados do Estado, alguma coisa em torno de 8 mil trabalhadores do Estado, então eu quero também chamar atenção que estamos num momento de enfrentamento e não podemos esquecer do impacto que tem sobre a vida de todos os nossos trabalhadores. Para encerrar, presidente, eu quero retomar uma discussão que eu iniciei aqui no ano passado, da semana passada, e que eu estou acompanhando diversos colegas deputados e deputadas a fazer a discussão, inclusive o Bertão acabou de trazer aqui muitos dados, muitos números sobre a questão da Copasa, e essa é uma pauta que nós precisamos de fato estarmos atentos. Na semana passada, além da notícia da contratação desse estudo junto ao PNDES, nós tivemos também uma declaração do governador do Estado, governador Zema, dizendo que o povo não precisa ser ouvido em relação a essa temática, e essa escuta à nossa população é inclusive constitucional, está descrito e previsto na nossa Constituição do Estado. E aí eu quero dizer sim que o povo precisa ser ouvido, porque esta é uma companhia, como o colega Bertão aqui bem trouxe, que atende a muitos municípios aqui no Estado. 75% do Estado é atendido, seja por questão de água, seja por questão de esgoto. Então nós precisamos nos debruçar muito sobre essa matéria, sobre essa temática, já existem aí vários textos, várias entrevistas dizendo da má qualidade da Copasa, eu até sei de fato que a Copasa precisa melhorar o seu atendimento, na semana passada nós tivemos diversas reclamações aqui na região metropolitana de falta de água, foram vários municípios, temos muitas reclamações também no interior do Estado, mas ainda assim eu quero destacar a importância dessa empresa para o Estado de Minas Gerais, para o atendimento sobretudo dos municípios menores, dos municípios mais vulneráveis, da população mais vulnerável, e eu escutei uma entrevista do subsecretário de desenvolvimento e ele dizia dos inúmeros exemplos Brasil afora de onde foi um sucesso a implementação da privatização das companhias, mas eu ando fazendo alguns estudos e eu quero compartilhar aqui com os senhores e com as senhoras, eu não encontrei diversos casos no Brasil, aliás, eu encontrei um único caso no Brasil que é o caso da Saniatins lá do Tocantins e que ainda assim não foi um sucesso, a Saniatins fez um processo de privatização, começou numa absorção de um número grande de municípios e aos poucos ela foi abrindo mão daqueles municípios especialmente os municípios que geravam déficit para a companhia, geravam déficit para aquele que privatizou e aí, resumo da história que depois nós vamos ter oportunidade de aprofundar, os municípios menores, os municípios mais vulneráveis perderam esse atendimento, né, então não é verdade que esse é um exemplo que vai dar certo porque ele já não deu certo com a única companhia que pode se comparar a Copasa aqui no Brasil. Queria chamar a atenção, dizer ao Betão que essa também é uma luta que eu estou acompanhando, uma discussão que precisa ser feita de forma muito consciente, muito responsável por nós, deputados, e após as nossas análises precisa sim ir para a votação popular, precisa sim a população apreciar inclusive o que nós, deputados, iremos votar. Isso está previsto na nossa Constituição nós não podemos abrir mão porque, né, é mais ou menos como aconteceu com o mióbio, né, era necessário, era indispensável, foi feita a força-tarefa, foi feita a votação e deu em água. Nós não podemos deixar literalmente a nossa companhia de água dar em água sobretudo no desrespeito aos nossos mineiros e mineiras que precisam da água que é garantia de vida, né, para todos nós. Então, presidente, queria encerrar hoje o meu pronunciamento chamando a atenção para esses aspectos a questão da minha primeira colocação em relação aos dados da violência. Gostaria muito que a gente pudesse cada um de nós debuçar um pouco mais sobre pensar como ajudar o Estado de Minas Gerais a cuidar da sua população especialmente das mulheres especialmente das mulheres negras. Muito obrigada, presidente, obrigado a todos os colegas e colegas deputados que a gente se encontra em outras partes. Obrigado, deputada Ana Paula. Próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, próximo orador, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós já estamos caminhando para o encerramento do período mais crítico do combate à pandemia aqui em nosso Estado. A Assembleia, sem dúvida nenhuma, conseguiu um funcionamento que respondeu às demandas do Estado sobre o seu desempenho, sobre as suas responsabilidades frente à pandemia. Mas creio, para não fugir da minha pauta recorrente, que nós ainda estamos devendo uma votação ainda a respeito das medidas econômicas necessárias ao combate dos efeitos dessa pandemia. O país discute isso. O que eu vejo em todos os momentos é a preocupação central atualmente em torno disso. O que é necessário nesse momento para que o efeito da pandemia seja debelado. Esse é o fato central. Veja o que, a discussão da Copasa. A Copasa não é apenas uma discussão a respeito da... se é melhor ou pior a Copasa ser privatizada ou se a Copasa permanecer como eficiente empresa estatal. É saber o impacto da questão do saneamento básico não só na saúde publicamente a longo prazo que saúde também deriva e sobretudo deriva do saneamento como também as obras de saneamento como um motor de desenvolvimento. O governo agora lançou um programa. Tudo bem. O Avança Minas é um programa de certa maneira tímido até porque nós precisamos de ter medidas mais ousadas na tração do investimento. A cada momento nós temos que ter uma principalidade. Nesse instante agora onde o mundo está temeroso à exceção talvez da China que está conseguindo inclusive dar passos adiante graças ao seu arrojo a sua coragem em fazer tomar as medidas necessárias. A China sim está conseguindo superar esse momento difícil através da coragem de fazer e tomar as medidas necessárias. Nós também em Minas Gerais precisamos de ter esse mesmo arrojo. Uma coisa é o momento onde nós precisamos talvez de preocupar com controles externos etc. Hoje é o momento em que nós precisamos de ter como principalidade exatamente como atrair mais investimentos em facilitar mais que esses investimentos se realizem. São investimentos públicos sem dúvida. Não adianta ter uma discussão ideológica a respeito se o setor público é bom ou gigantismo estatal e se é uma conversa que nesse momento está muito superada. O mundo já percebeu que o setor público precisa do investimento público. Isso já é algo assim que eu diria até de alguma maneira fora em todos os momentos da crise do mundo foi assim na crise de 29 foi assim na crise de 2008 foi assim todas as crises o intervencionismo não é uma questão ideológica a capacidade da regulação do Estado e o Estado funcionar como o motor do investimento se mostrou eficaz e agora mesmo considerando de alguma medida timida a ação do governo do Estado de Minas foi buscando exatamente o que o Estado pode fazer para provocar para facilitar para acionar os instrumentos que ele tem tem condição de ter para viabilizar esses mesmos investimentos portanto eu volto aqui como eu disse sabendo até tendo consciência de estar sendo de alguma maneira recorrente nessa discussão que sempre coloco mas eu não vejo como desconhecer nesse momento algo tão importante feito isso ou seja o próprio governo passando um recibo de que ele pode ter eu sei que faz parte da ideologia do partido que venceu as eleições através do do governador Zema na sua enfim na sua postulação naquilo que fez porém não vejo como desconhecer que a nós temos que buscar todos os instrumentos todos os instrumentos ao nosso alcance para vencer esse momento tão difícil que é o momento da pós-pandemia no que se refere a crise econômica portanto senhor presidente não estou aqui mais uma vez na tentativa talvez vã de ficar lamber na própria cria não se trata disso eu considero até uma obrigação da minha parte pela minha expertise pessoal pela minha dedicação ao tema de buscar evidentemente soluções da área econômica porém eu busquei apresentar aquilo que eu tinha capacidade de fazê-lo não sei se bom não sei se é perfeito não sei mas é o que pude fazer é o que eu tive capacidade de fazer de apresentar projeto de lei nesse sentido buscando discutir com especialistas diversos segmentos e apenas gostaria muito de que pelo menos que houvesse um posicionamento não está bom não se deve fazer enfim não estou aqui demonstrando nem paciência nem estou demonstrando nenhuma nenhum afã em mostrar serviço nada disso é apenas reiterando aquilo que o mundo se debruça o mundo hoje se debruça muito mais abre jornais nacionais vê o que está sendo discutido a Câmara Federal vê o que está sendo discutido do Senado já todo todo o esforço todas as atenções estão voltadas para os assuntos de natureza econômica que naturalmente vão se seguir a essa enorme crise da pandemia então fica aqui o meu apelo dirigido ao presidente Augustinho e ao colégio de líderes eu volto a dizer tem projeto tem até fiz um esforço agora recente no último dia de agosto peguei tudo que eu tinha somei tudo fiz um projetão só porque é o último dia onde pode pela Constituição Mineira nem sei a razão da existência de tal dispositivo mas existe existe um dispositivo da Constituição Mineira que no último quadrimestre não se pode apresentar projetos de natureza tributária como eu não vejo como buscar soluções para a crise sem ações de natureza tributária então procurei fazer aquilo que pude no último dia possível de apresentação do projeto fiz o mesmo sem nenhuma discriminação aqueles que puderem acredito que no meio desse mais de 2 mil projetos apresentados muitos devem ter o mesmo destino temos que nessa hora que temos que discutir o saneamento nessa hora que temos que discutir a Copasa não é uma discussão ideológica é uma discussão prática como fazer da Copasa um instrumento de captação de recursos para investimento como fazer do investimento em saneamento uma alavanca do crescimento econômico de geração de emprego como preservar no patrimônio do Estado as empresas que são subsidiárias da CEMIG que nós estamos aí enquanto eu acredito até que haverá boa vontade da prorrogação pois a prorrogação é apenas razoável dos prazos para se dar uma solução das autógrafas das empresas de geração da CEMIG eu faço parte daqueles que não querem abrir mão de jeito nenhum do dispositivo constitucional para que a privatização da CEMIG e da Copasa sejam um tema de uma privatização ou não privatização ou não é um tema do povo é a grande propriedade do povo veneiro tem que dar a última palavra é o povo é o povo veneiro porém nesses assuntos de natureza infra-constitucional nós devemos discutir já eu da minha parte por exemplo acho que nós não devemos deixar perder as autógrafas que temos das empresas da geração da CEMIG acho que devemos buscar parcerias não sou favorável a sua privatização a sua entrega à iniciativa privada mas acho que devemos buscar para essas empresas já disse isso várias vezes a parceria com as empresas mineiras de consumo intensivo de energia elétrica creio que nós devemos buscar crescer a CEMIG sou contra a privatização da CEMIG porém sou favorável a colocar fazer uma captação de recursos da CEMIG são opiniões que tenho que gostaria de ver discutido da casa gostaria de ser discutido com o povo mineiro daquilo que for de natureza geral da população inteira que a população opine através de um plebiscito ou através de uma consulta ou de uma consulta prévia que seria um plebiscito ou um referendo seria depois de votar uma lei mas tudo isso eu creio que demanda atenção e pressa insisto aqui correr pelo risco reconheço de uma certa de um certo aborrecimento de uma certa chatice de uma certa peço aqui faça um apelo quase que estou quase que fazendo um apelo dramático aos líderes à mesa vejo aqui o nosso presidente nosso vice-presidente o nosso presidente nesse momento deputado Cristiano que eu gostaria muito de ver discutir não quer dizer que o que meu pensamento tem que prevalecer sobre ninguém mas que algo tem que ser feito para se combater os efeitos do da pandemia nós temos que fazer nossa parte também e não apenas aguardar o que o governo vai fazer o governo tem que fazer alguma coisa dentro do marco legal atual até vir com bons olhos quando o governo faz uma referência a medidas de que ele precisa de ter mudança no marco legal beleza significa que nós não vamos ficar presos ao marco legal atual da minha parte defendo que não devemos alterar os marcos legais constitucionais mas os outros devemos poder desboracratizar por uma por certeza aquilo que pode atrasar como fizemos agora com os contratos em boa hora o PT a oposição deu a sua dose de contribuição para não enterrar o Estado para não ofender os interesses da população não ofender os interesses dos servidores o mesmo tem que se aplicar as outras ações e cabe ao legislativo alterar os marcos legais necessários para fazer se acelerar o investimento sobretudo nós do PT que votamos e assim com toda a crítica que recebemos quando votamos novos marcos legais para a Copa do Mundo novos marcos legais para o PAC programa de aceleração do crescimento queremos novos marcos legais para esse momento que não vão valer para depois não valiam antes mas nós temos que de alguma maneira nos lançar com coragem com ofensividade na busca do combate ao desemprego na busca do crescimento econômico até para que a gente tenha a gente que eu falo nós que fazemos a oposição de fazer uma crítica se o governo não assumir a sua parte nessa ofensiva nessa condução que aí sim a crítica ela tem que ser oriunda principalmente de um embate de ideias de projetos de rumos estratégicos é aí que a diferença se mostra não é no esgrima verbal apenas pelo contrário vamos discutir as soluções que Minas precisa é esse aqui o conteúdo que faço aqui presidente nesse apelo que faço aos líderes mais uma vez aos membros da mesa e sobretudo ao presidente Agostinho que me dirijo também a equipe econômica do governo peço a equipe econômica do governo que se mexeu se moveu dentro de um marco limitado que tinha do marco legal e mais uma vez boa iniciativa é limitada limitada dos marcos legais atuais vamos ser mais ousados e buscar inclusive aquilo que o mundo está buscando que é uma intervenção estatal mais corajosa uma desburocratização do investimento privado de parcerias que serão bem-vindas mas que nós temos que saber que o Estado como regulador e como estimulador e como também co-patrocinador ele é indispensável sobretudo nos momentos da crise vamos corajosamente oferecer soluções econômicas que Minas tanto precisa e sobretudo que Minas tem como oferecer não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de 3 de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos requerimento 6.150 de 2020 da Comissão de Administração Pública requerimento 6.244 de 2020 do deputado Gustavo Mitter requerimento 6.250 e 6.252 de 2020 do deputado Betão requerimento 6.251 de 2020 do deputado Carlos Henrique requerimento 6.256 de 2020 do deputado Mauro Tramonte requerimento 6.259 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira e requerimento 6.264 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues publico-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno Sala das Reuniões 16 de setembro de 2020 A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 17 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião Deputado Cristiano Silveira segundo vice-presidente da Assembleia encerrou essa reunião